Olá povo do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo educativo, vou mostrar pra vocês Minha voz tá uma porcaria Vou mostrar pra vocês porque que não pode dirigir enquanto usa o celular Observe que eu estou no celular, obviamente estou gravando o vídeo Eu vou agora começar a dirigir Só um segundo